Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo e plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente me... Mata esse cara no trap! 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 Pra mim você mete muita mala, por isso que eu faço o que diria Vou fazer na minha ideia, sabe que eu faço corre todo dia Eu vim pra ser o Hipócrates, você vai ser hipocrisia Você é o seu trap star, muito ritmo, pouca poesia Sabe o que eu faço na fé, sabe que agora eu te mato Verso que aqui eu te maltrato, isso é um fato Eu nunca trago boato, até porque você sabe que eu faço Verso aqui na trajetória, não é Hipócrates Eu sou sócrates, divido as águas e a história Essa aqui é as ideias, sabe que eu faço Eu fiz a improvisação, a diferença é que eu sou Sócrates Você é a busca do bem de Platão Mano, você falou de Platão, tá ligado que cê é cuzão Tô na caverna mano, saindo, cê tá tipo esperando o seu dragão Mas cê sabe que cê foge mano, e rimando eu nunca alago Porque quando a situação aperta, esse cara foge, é o mestre dos magos Mano, tá ligado, essa é a viagem, cê falou que eu meto a mala Cê tá ligado que eu te mato agora, essa é a filmagem Pois cê não faz a rima boa, sabe que isso só tem necessidade Eu meto a mala, pois a minha família, eu tô carregando toda a minha bagagem Caralho Cê não faz o verso mano, cê sabe que agora não é Up Eu carrego bagagem até no check-in, sua rima aí eu dei um check-up Cê é louco, cês escutaram, certo família? Quem gostou das rimas do Lit faz muito barulho Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho JP 1 a 0, certo família? Terminou com o Messa, mais uma caça do bicho perdido Sem maldade, sem maldade família, sem maldade, sem maldade Aí, aham Sem maldade Se cê curte Hip Hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se cê curte Hip Hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você disse que eu não trago poesia, né meu mano? E esse cara também disse que eu só trago ritmo É porque do beat, mano, eu sou íntimo E você é muito leve Na verdade, se é o Letty, no flow eu sou legítimo Ó, cê não faz o verso aqui de verdade Já percebi que esse cara é fraco Porque a geração bubebe só tem poesia Não enche geladeira, na batalha só enche o saco Aí, cê tá tirando Cê é fraco, já tá, cuzão Cê não faz o verso de verdade É improvisação Cru, eu tenho dor, eu meto a mala porque posso Eu mato esse cara e só vai sobrar seus ossos Ó, cê não pegou a rima Cê toma coça, já tá desossa Cê sabe que seu ovo no mar não desova Porque eu faço a rima nova Cê não me inova Resolvei meu drip ontem, mano Essa é a minha prova Sabe o que eu faço aqui na track Ele tá reclamando de quem faz boombap Só que o verso, agora eu bato de front Se não fosse o boombap, cê estaria onde? Me sabe que é louco, agora você pangua Ele quer falar que mete a mala Que é sem demanda Quem levanta muito o nariz não sabe por onde anda Infeliz, irmão, você não é meu amigo Não caiu o trap, por isso cê correu o perigo Não é mestre dos magos, cê é trapista, cê é o mestre dos migos E agora eu tô falando Piscale muito louco Não tá elaborando Quer falar de caverna Por isso cê não conduz Cê tá preso dentro dela Seu olho não goita a luz Terceiro, 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 terceiro Avançado Ae, Elite, começa Terceiro vai ser um avanço, hein, chama Porra, porra, cadê o Eduardo Calma A busca dos meios perdidos Tô com o torno doido Não pode excluir, mano Eita, pesado Eita, ouro Pô, cala a bomba aí Gol, 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 gol Ae De novo então, nada aconteceu Ae, família Cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue Que vai escorrer Sangue Cê quer falar de pano, se perde na própria ilusão Por isso que o seu verso hoje tá em corrosão Hoje você não passa, que os falsos não passarão Quando eu for transladado, minhas vestes ficarão Suas vestes ficarão Mas sabe que rimando cê pode até ser o cuzão Já disse anteriormente, sou insano Neto de costureira, filho de faxineira Não passa pano Não passa pano, por isso que eu garimpo Minha mãe limpou Com pano sujo, pra eu poder ter o nome limpo Tudo isso que ela fez, que hoje eu corro por ela Eu sou aprendiz de pedreiro, por isso eu faço canção Pra ganhar sujeiro limpo, tive que sujar minhas mãos Ae, cê não faz o verso aqui, cê é muito chato Elemento é grafite, eu te mato, cê é grafiato Que que adianta cê fazer tudo isso, ô seu escroto Fazer todo corre só pra ter uma roupa no corpo Eu me preocupo com a minha alimentação Ficha, é muito fusão, falta postura Falta postura, mas cê sabe que o Jota já causa queda Não falta postura, fiz um transplante na minha vértebra Cê não faz a rima, então já demorou Vertebra, cê é bom ou não? Invertebrou Ae, família, muito barulho pra essa batalha Ae, quem gostou das imãs do Litch faz muito barulho Ae, quem gostou das imãs do JP faz muito barulho Ae, de próxima fase, certo família? Ae, de próxima fase, certo família?